Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens Terra, terra O mais distante, o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra, terra Terra, terra Por mais distante, o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria E gente é outra alegria Diferente das estrelas Terra Terra O mais distante, o errante navegante Quem jamais te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra 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 O mais distante, o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 O mais distante, o errante navegante Quem jamais te esqueceria Terra 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 inas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Terra Por mais distante, o errante e navegante Quem jamais te esqueceria